A gente está gravando, eu sou a Liz, eu sou a Liz, você é quem é a Liz, então a gente está gravando aqui para a gente fazer esse aqui que é muito legal. A gente está gravando muito, não é? Viu? A gente está fazendo muito, não viu? Agora a gente vai colocar só mais um pouquinho. De que? De... de cornal. De cornal. De cornal. De cornal. De cornal. De cornal. Agora a gente vai... Pera, pera. De nada. De nada. De nada. De nada, Cadê o de nada? Aqui, de nada, sabe? Agora, cadê o de nada? Uh! De nada. Tá um pouquinho de de nada. Muito bem. E o que você está fazendo no de nada? Coloca junto com ela. De nada. Pede ela. Alice. Vai, Alice. Vai, Alice. Vai, Alice. A gente está fazendo muita coisa, não é? A gente está fazendo muita coisa. Uau! Agora a gente vai colocar um pouquinho mais. Tô assim. Tô assim. Tô assim. Tô assim. Eu quero só. Vai, Alice. Solte. Então pega um pouquinho, Alice. Pega um pouquinho. Pensa, Alice. É outra. Aí vai nascer. Solte. Só mais um pouquinho. Vem lá, Alice. Vai nascer. Vem lá, Alice. Dá pra Alice? Dá. Não. Aqui é o que eu vou colocar. Não, não, Alice. Liz. Não dá! Deu nada aí, viu, Alice? Falta você agora. Deixa, Alice. Ai. A gente tá fazendo muitas coisas que a gente depois vai ficar cansada e vai ter que ir pra casa. Vai, põe tudo aqui. Vai filha, pega o copo, coloca. Ai que delícia, que zona. Uau! Muito bem! Tá bom, filha. Tchau e tchau. Tchau. Tchau.